Jogador caçado, eu vou aceitar, vai Achou? Ah, um brinco, tá Ah, tá por aqui, hein O cara tá por aqui Vamos atrás do sujeito Pega Pega Sustar, porra, eu pensava que era o cariaco Pulou na frente aqui Eita, o cara tá aqui em rodas, ó Corre, Berg Bom dia, Che Como é que tá, mano? Bem Corre, não corre, não Não, não escapa não, filho O cara tá tentando escapar aqui, rapa Não pode Ah, dentro do negócio, ó Corre, dentro do correio Ah, cara Será que dá pra pegar dentro do correio? Ah, bora ver Dá não? Fila da mãe Ah, vem cá Ah, vem cá, rapa Dentro do correio Sacanagem Levanta, levanta, levanta Não dá pra pegar ele aqui Não dá pra pegar ele aqui, não Ah, que merda, cara Ah, tem uns eventos legalzinhos aí pra fazer Não dá pra pegar nem Ah, um filá da mãe mesmo Aí é foda, cara O jogo não era pra deixar Ah Ah, jogo Que bosta Só vai em outros caras nele, não vai Vamos fazer uma corridinha aqui, cara Essa você já fez Já, já fez Isso aí é agorinha Agora eu fiquei indignado agora, Tch O cara correu pra dentro do correio Aí não tem como eu pegar ele Ah, não era pra fazer isso, cara Ah, bom que a próxima vez eu sei como é que faz Quando eu ficar procurado eu sei como é que faz Corre pra dentro do correio Vou botar uns dos jacares aqui Se vocês tem alguma autoestima de quando vem um passe novo Cara, ninguém sabe, mano Eu pego ele nem que seja que depois que eu não acabar o evento Eu pego esse cara Diva 57 Até agora nada desse Nenhuma expectativa, cara Passa de temporada Tá Matei ele Boa Tá aqui a dinamite dentro Acertou Não tava conseguindo lançar Mas a dinamite pegou nele Não, eu não quero pão Tomei café só Falei que eu pegava ele Não que seja morto, mas eu peguei Esse jogo aqui não tem jeito, cara Se eu saio dele e fico um tempo sem jogar Amanhã sempre volto Sei como é isso Ele me prende E é ruim que quando eu pego pra começar a jogar ele de novo É ruim que ele me prende de novo Aí eu preso no game Aí a gente sai do Red Dead Mas o Red Dead não sai da gente Eu tento deixar de jogar ele, mas eu não consigo Sempre bate a vontade de voltar Pra jogar um pouco Sabe por que, Thierry? Porque é o jogo que a gente passou mais tempo, tá ligado, jogando Mas o que mais prende, não tem como Tipo, eu zerei o Guardiões Mas eu tô zerando lá o outro O Dead String também Dead String, né? Acho que é assim Dead String? Sim Mas cara O Red Dead não